Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro e eu quero mostrar para vocês aqui a minha linda Calichói, meus amigos. Eu quero dar uma dica maravilhosa para vocês aí de como cultivar e cuidar dessa linda e maravilhosa planta que dá floração aí quase o ano todo. Linda, maravilhosa, usando pouco espaço, sua casa vai estar aí com linda planta florida. Ela é mais conhecida como Calichói ou Flor da Futuna. Flor da Futuna em algumas regiões do Brasil é a mesma planta. São floríferas, plantas que dão florações aí praticamente o ano todo. São mais de 200 variedades. A maioria são nativas da África e lembrando também que as Calichói, elas são da família das suculentas. É isso mesmo. Ela já faz o seu armazenamento de água nas folhagens, por isso que as folhagens são um pouco mais grossas e a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de regar para que ela não consiga ter tanta água no seu substrato e venham estragar as suas lindas florações. Outra coisa muito importante é a luminosidade. Toda florífera precisa de muita luminosidade. Não adianta comprar ou fazer muda dessa planta e colocar ela dentro de casa que ela vai murchar e consequentemente as folhagens vão cair. O que você precisa de entender aí é sobre adubação também. A adubação que você vai utilizar nelas é farinha de ossos, torta de mamona. Faça uma mistura de uma colher de cada uma por proporção. Usa também a casca de ovos triturada, uma proporção também e faça uma adubação leve na parte de baixo, aguando em seguida que cada vez mais a sua flor da fortuna ou sua calenxói vai estar florida e linda o ano todo. Nunca esqueça de regar a sua calenxói. Observou que a terra está extremamente seca? Mole até a água sair no orifício externo do vaso. Basicamente a cada dois, três dias no máximo você vai aguar a sua calenxói e vai ter ela florida o ano todo de forma simples e eficaz. Essa adubação você pode fazer a cada 15 dias usando a farinha de ossos, a farinha de casca de ovo e a torta de mamona. Uma colher de cada misturada você vai fazer essa adubação aí de forma eficaz. Tem vários tons. Tem ela mais avermelhada, mais laranjada, mais rosada. Essa é a tonalidade que eu mais gosto e aqui eu estou sempre fazendo estaquias e multiplicando ela na minha casa. O vídeo é breve ensinando a vocês algumas dicas de como cultivar e cuidar dessa linda e maravilhosa calenxói. Quem gostou desse vídeo, eu convido a clicar em se inscrever, se deixar aquele like para ajudar o vídeo a se multiplicar ainda mais. Um abraço meus amigos e fiquem com Deus.